A TV Sol tá transmitindo pra todo mundo Então vamos fazer o melhor show das nossas vidas hoje E comemorar aqui mais uma vez Calcinha Preta Batendo o recorde da festa de São Momédio Demais né Bel? Olha Banda Calcinha Preta, segundo ano consecutivo no São Pedro de São Momédio Ano passado, 2022 pessoal, foi recorde de público E eu já quero avisar pra vocês que esse ano o recorde do ano passado já foi superado Porque a praça de eventos tá lotada Aguardando o show de Calcinha Preta Vocês que são um sucesso por onde passa Agora a banda com nova integrante né Orrara Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à São Momédio Esse São Pedro que cada ano cresce mais Começar aqui com a Orrara Como é pra você tá participando desse evento aqui no sertão da Paraíba Tão tradicional e que tá arrastando em uma multidão Ai que coisa boa, começando logo pelas mulheres né Começou logo pelas mulheres Oi gente, que bom tá aqui essa noite Tô muito feliz São Momédio que sempre recebe a calcinha com tanto amor, com tanto carinho Isso já mostra já o quanto a Calcinha Preta é amada Aqui na Paraíba, aqui em São Momédio O público lotado, mais uma vez uma lotação enorme Ficamos muito felizes, vamos fazer um grande show Vamos cantar os maiores sucessos do Calcinha Vamos cantar o amor, que é isso que a gente sabe fazer E levar muita alegria pra esse povo né Que é bom demais, então estamos muito felizes de estarmos aqui essa noite Daniel, Calcinha Preta essa semana alcançou a marca de mais de um bilhão de visualizações no YouTube Eu sei, um bilhão Então vocês são sucesso de público e também nas plataformas digitais Esse reconhecimento da banda aí que tem quase 30 anos aí de estrada É, eu sei que vocês são sucesso, mas como é esse reconhecimento diário permanente da Calcinha Preta? Primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui E a gente ter alcançado e ao nosso público, aos nossos fãs A gente faz isso com muito carinho né, pra vocês Pra vocês da mídia, pra o nosso público que gosta do Calcinha Preta Das nossas músicas Então a gente faz com muito carinho, a gente faz um trabalho com amor A gente canta com alma né E mostra pras pessoas realmente o que é música boa Eu digo que ali chama-se um certificado das estradas da vida né Então é só ter uma gratidão a Deus por tudo, por estarmos aqui com saúde E sempre alegrando essa galera aí E recebendo, Bel, o carinho do público que é tão grande As pessoas que estão aí, estão pra ouvir Calcinha Preta Então assim, bacana né, todo esse reconhecimento pela banda Por vocês, artistas que fazem parte A gente fica muito feliz, tá, mandar um beijo a toda a família Sol Galera de Patos, que eu tenho um carinho muito grande Patos é uma cidade que eu amo Inclusive até o nosso empresário é de Patos, né, o Diasis Dar um abraço pra ele, pra toda a família dele Ao Felipe Marques também, que tá nos assistindo Mandou o link de vocês Ó, tô vendo, viu, manda e alô Então a gente tá muito feliz de estar aqui Agradecer ao nosso prefeito Que a gente já teve a honra de conhecer aqui no Camarim A todo esse público, como você bem falou né O prefeito já tinha dito também, ó, o recorde do ano passado era do Calcinha E esse ano a gente superou Então obrigado a todos vocês que vieram Costumo dizer, o novo slogan do baixinho, né É forró pra dançar coladinho, né Aqui é forró pra dançar coladinho Então assim, é o forró tradicional É a festa da família Você vê muitas crianças no show do Calcinha Preta Muitos casais, a gente fica feliz A gente sempre vai levantar essa bandeira do amor Porque enquanto existem duas pessoas que se amam Falar de amor vai estar sempre na moda Agora vamos terminar no melhor estilo com música? Pode ser? Eu vou me retirar, vou botar o microfone aqui Colocar o microfone pra vocês cantarem Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou É pra calcinha que eu gosto Aqui é um pouquinho no palco Beijo gente, fique com Deus Onde tem calcinha preta eu vou Não é assim que não É эта batata tá É a uma É a uma É a uma É pra calcinha par E ali as palavras Não é assim que não A pão Nesta A outra Alice Você otros era Le zone eu Pra Lirrel Nós É Minha cidade é outra saudade Assim que eu serei A saudade Assim que eu serei O Senhor